Gosta de usar os seus cabelos lisos? Então eu vou te mostrar como você poderá fazer para a manutenção deles em casa. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Se você faz procedimentos temporários para dar uma alinhada nos fios e não faz manutenção deles em casa, você pode estar jogando dinheiro fora, não é mesmo? A manutenção nada mais é do que você prorrogar um pouco mais o efeito desse tratamento e manter por mais tempo os seus fios alinhados. Um dos cuidados que a gente precisa ter é com o shampoo anti-resíduos. Eles são ótimos para remover tudo que está depositado nos fios. Porém, ele vai remover também aquela escova que você fez para dar aquela alinhada, para dar aquela alisada no seu cabelo. Só faça a opção de usar esse shampoo anti-resíduo se você estiver próxima de refazer a essa escova. Ou, dependendo do procedimento, o profissional vai usar um produto bem parecido com o shampoo anti-resíduo, vai remover tudo que está no seu fio e vai aplicar novamente essa escova que fez todo esse alinhamento, ou seja, todo esse procedimento que deixou o seu fio mais liso. A frequência da lavagem também pode interferir no prolongamento desse efeito de cabelo mais liso. Quanto mais lava, mais sai o produto que alisou. Agora eu estou falando de um procedimento temporário. São essas escovas, tipo escova progressiva, escova sem formol, escova alinhamento dos fios, essas que duram em média dois a três meses, ok? Então, quem lava os cabelos todos os dias já sabe que esses procedimentos vão precisar de uma frequência maior também. Então, eu vou te mostrar agora três produtinhos que podem te ajudar na manutenção desse alinhamento aí por mais tempo. O primeiro que eu vou te mostrar é esse aqui, ó. É o Liso Pleno no Chuveiro da Embeleze. Essa é uma máscara de alinhamento capilar direcionada para quem está com o cabelo assim, cheio de frizz, que está precisando dar uma domada nele. Então, você imagina que se é uma máscara que está direcionada para pessoas que não fizeram nenhum tipo de procedimento e ela já dá um resultado, imagina para quem já fez um procedimento e só quer manter o liso, hein? Além da máscara, você pode utilizar também esse Livin. Ele é um protetor térmico e ele ajuda a selar as cutículas do cabelo e manter assim, olha, tudo num lugar do jeitinho que a gente gosta. Principalmente se você usa secador ou chapinha. Esse pote de 450 gramas, ele está custando em média 30 reais. E esse Livin aqui, que tem 120 ml, está em média de 20. Então, olha, você faria um kitzinho aí de manutenção por 50 reais. Quer saber mais sobre essa dupla? Tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards o link para você dar uma conferida. Temos também o Lisos e Longos Alizena da Muriel Cosméticos. Aqui, a proposta está aliada ao crescimento dos fios. O amido de milho, o complexo de aminoácidos, o depantenol, o óleo de rícino, a vitamina A e o whey protein hidrolisado são os componentes responsáveis por fazer todo esse processo de alinhamento dos fios e ajuda no crescimento. Você pode também incluir a linha completa. Aí nós temos o shampoo, o condicionador e também tem o Livin, que é aquele produto próprio para você estar fazendo a finalização com aquele secador e prancha. Claro que não é obrigatório, mas é sempre um aliado. É aquele que deixa o resultado, assim, melhor ainda. Esse kit custa, em média, 55 reais. E todos os detalhes dessa linha você confere aqui no canal também. Vou deixar o link aqui nos cards, tá legal? E por último, a máscara Efeito Liso, Lisse Extreme Argan, da Charis Professional. Essa resenha saiu essa semana. E olha, é mais uma opção para quem quer deixar os fios, assim, bem alinhados. E além do óleo de argã, ela tem a proteína do trigo e a proteína do leite. Esses dois componentes são responsáveis por hidratar e dar aquela emoliência no fio. Esse produto, ele também tem o shampoo e o condicionador que formam a linha. E aí, né, ajuda na hora de fazer o tratamento junto com a máscara. Mas eu não tenho, então, eu não teria como te passar a minha experiência com essa dupla. Essa dupla tá custando, em média, 50 reais. E essa máscara aqui tá saindo por volta de 40. E se você quiser saber mais sobre ela, é só você ver o vídeo anterior ou dar uma olhadinha aqui nos cards que, claro, eu vou deixar pra você. Mais detalhes sobre esses produtos que eu te mostrei, preço médio, aonde você pode comprar, alguns links, eu vou deixar lá no blog. E aí, se você estiver interessada, você, olha, dá uma olhadinha aqui nos cards, clica e vai lá conferir. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que tá logo abaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.